Obrigado por estar no nosso canal, deixe o seu like, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar a gente e deixe um comentário falando se gostou do vídeo. Obrigado!